Música Boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita ainda em plenas férias, né? Bom, gravo sempre na minha casa, eu vou dizer pra vocês uma coisa, tem obras que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de arte, artes modernas, não tenho condição de ter artes mais antigas que são muito caras, mas na verdade, olha só que lindo essa peça que é de uma pessoa chamada o Mesquitaço, mas na verdade é o Picasso, olha que coisa mais impressionante, não é linda demais não? Olha, então tá aqui, isso aqui é a minha paixão, ó, Picasso, maravilha. Gente, só uma dica pra vocês aí, é muito importante você ter algumas coisas na sua casa, não importa as pessoas que fazem, eu tenho ali também obras do Samyak, uma figura querida, tenho obras especiais aqui, tenho fotos, enfim, é muito bacana, combinado? Gente, é isso aí, começando o nosso Operação Mesquita e dá uma olhadinha só que vem agora. Música E quem é o maluco, no bom sentido, que transformou a sua casa num mini zoo, aliás, dá uma olhadinha só, aliás, olha aqui, olha aqui, pode chegar aqui, ó, dá uma olhada. Pensa num cidadão, pensa bom, pensa num cidadão que tem na sua casa, quantos animais tem aqui? Tenho 40 filhos. 40 filhos, não, eu falo animais não são filhos, né? São filhos. Cara, eu fico impressionado com o que você tem aqui, parabéns pela sua ideia. Primeiro, antes da gente mostrar a sua casa, me fala um pouquinho, o que é o projeto do Zofoz, só pra entender. Na verdade, o Zofoz, eu diria o seguinte, que é um projeto focado em ajudar um milhão de crianças, hoje eu abro, onde você tá aqui é a minha casa, pra receber crianças autistas especiais, ajuda em tratamento. Então, cada um desses filhos que vocês vão conhecer hoje, ajudam e auxiliam no tratamento. Quando eu soube desse trabalho com você, o cara abre a casa dele pra receber crianças autistas, crianças que têm uma conexão, que às vezes, nem nós sabemos a conexão que essas crianças têm com esses animais, né? Sim. É um negócio maluco, esse aqui é um animal mais inteligente, inclusive. Esse é o papagaio do Congo, né? Ele chega a falar 350 palavras. Oi. E ele é super inteligente, até quando ele chegou aqui em casa, eu achei que tinha um ladrão doente de casa, porque ele começou a falar de manhã, eu falei, nunca ninguém falou de manhã. Como isso aqui é muito lindo, eu posso começar da entrada da casa pra cá? Vamos, vamos lá. Porque, gente, eu queria até ir, vou mudando aqui, porque eu quero que vocês conheçam esse espaço aqui, que é assim, é uma coisa... Nossa Senhora! Olha o que ele tem aqui no fundo. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Ah, tem um cachorro aqui também. Tem um cachorro... Essa é a Isabela, vem. Isabela, Isabela, passa pro lado de cá. Senta, senta, filha, senta. Isabela, Isabela, senta. E aí eu tô vendo aqui, o que que é isso aqui? Essa é a Maria Tereza. Maria Tereza. Isso aqui é um gavião. É um gavião, asa de telha. Cara, que louco, você tem na sua casa tudo aberto aqui? Tudo aberto. E todo dia ela treina pra poder voar sozinha. Então, acredito que até o final do ano, ela já vai tá voando em espaço aberto e voltando... Agora, esse tucano, ele não tem asa cortada, ele tá solto. Ele tá solto, ele vem no jardim. Então, esse tucano tem uma história, na verdade, ele tem uma história bonita hoje e uma história triste. A gente recebeu de adoção de uma pessoa que adquiriu, ele tem, ele veio com uma fratura no bico e sem as duas asinhas pra voar. Nossa, rapaz. A gente, os nossos veterinários, eles enfaixaram essas asas durante um ano e reconstruímos o bico novamente. Olha a entrada da casa. Quando eu entrei aqui, ó... Dá pra mostrar aqui ou não? Ó, passa pro lado de cá aqui. Esse é o Dorival e a Julinha. Quando eu entrei na casa, eu olhei isso aqui e falei, não acredito. Isso aqui é, como é que chama mesmo? São Flaminhos. Eles mordem ou não? Não. Filho, dá bom dia a todo mundo. Vai, Dorival. Dá bom dia. Vem, Dorival. Dá bom dia. Vai, Dorival. Bom dia. Eu não acredito. Me contaram que você, às vezes, abre tudo isso aqui e você recebe os amigos, então tem jacaré aqui. Vai, saiu voando. Tem jacaré. Já aconteceu isso, não? Tem pra todos. Tem jacaré, capê, pulseiro, vantilo. Olha aqui, ó. Vem aqui. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. Vem, filhos. Dá uma olhada. Na sala dele tem uns bichinhos soltos aqui. Tá vendo que coisa? Então, agora, vamos entrar por aqui ou não? Vamos. Olha só. Vamos só aproveitar a oportunidade. E olha aqui, ó. Fica no abajur. Se eu tenho... Você é solteiro, cara? Solteiro. Solteiro. Então, entendi por quê. Se eu falar... Eu queria ser você. Eu queria ter esses filhos aqui. Mas não pode... A minha mulher não... Não é tudo bem. Dá um beijo no tio. Isso. Vai, vamos lá, Bianca. Você acha que dá? Vamos lá. Atenção. Explico já já. Atenção. Pode ir. Vai. Ah! Vem aqui. Cara, que loucura é essa, velho? Como é que é o nome dela, hein? Dela ou dele? Dela. Maria Beatriz. Maria Beatriz? Sobe aqui. Cara, que louco isso, mano. Como é? Ela vem por criancinha pra cá também, né? Também. Bebezinha. E cara, você tem um carinho por ela, diferente dos outros que eu tô sentindo, hein? Ou não? Não, eu tenho carinho por todos os meus filhos. Entendi, entendi. Ela adora beijo. Adora. Olha isso. Olha aqui. O que a pena é... Parece uma... Sei lá o que que é. Olha isso. Parece uma ruma, né? Uma ruma. Dá pra descrever. Só tem essa aqui, então? Só. E ela pode procriar? Ela, se eu tivesse macho, sim. Ela criaria normal. Mas, como eu não sou criador comercial... Entendi. Eu não posso... Todos os bichos aqui são licenciados, né? Deixar claro isso. Todos os animais daqui, eu vi a do criador comercial registrado, é certificado pelo Ibama, não são facílios de serem soltos. Entendi. Você cuida de uma maneira especial. Sim. E boa parte deles, alguém adquiriu e por algum problema da sua vida não poder tê-lo mais, a gente acaba adotando. Então, vira um novo filho pra nós. Mas e todos os bichos que eu gostei, que você tem, sabe o que mais gostei? Posso falar? Pode. Os viados. Os viados, não. Sim, já. Bom, é o seguinte. Agora, pra surpresa minha, dá uma olhada quem são aqueles dois ali, só pra gente entender. Traz aqui pra... Maria, vem. Quem são? Oi, tudo bem, querida? O Giovanna, que trabalha com a gente também. Prazer, Giovanna, tudo bem? Sim. Senta aqui, quem tá do lado aqui, já que você trabalha. Você é veterinário ou mais ou menos? Não, eu não sei. Mas conhece, né? Bom, conta a história dos dois ali, por favor. Aí ele tá vindo, acredito. Essa é Maria Eduarda, né filha? Oi, Maria Eduarda. Pode dar. Maria Eduarda. Aí, Maria Eduarda. Qual é a Maria Eduarda? A Maria Eduarda tá trocando. Agora é um servo dama-a-dama, ela é da Europa, a mesma coisa, os pais largaram ela no criador pequenininho e veio pra cá. E ela se adaptou bem a esse espaço? Super. Se eu olhar, olha, hoje dentro da minha casa, com todos os pisos, um é pra desgastar o casco, o outro pra lixar. Nossa, tudo, quer dizer, tudo aqui é feito sobre medida pra você. Ih, chegou mais alguém aqui. Coisa velha. Gente, eu não acredito que eu tô vivendo isso, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Ele tá assustando com vocês aí. Vamos lá. Ó, me conta mais então. A casa é pra eles, eu sou só hóspede da minha casa, né? Como é que você conseguiu dedicar tanto tempo da sua vida pra 40 filhos? Porque isso aqui é muito complexo, né? Não é fácil isso aqui. É escolha, né? A minha escolha hoje, dentro do meu projeto, no decorrer da minha vida, eu tô podendo ajudar um milhão de crianças. Entendi. Então é forte. Só pra você ter uma ideia, tá vendo? São duas toneladas de fruta por semana, por mês, perdão. Tá brincando. E 700 quilos de raça. Aqui tá o Vavá. Vavá, filho, vem dar um oi aqui pro tio Otávio. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui. Vem dar um oi pro tio Otávio. Ele vem? Vem pra cá, vem pra cá. Tem uma jaguatirica ali, não? Como é que chega aqui? Não, é quatro. Vem. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vem, vem. Tá chegando. O que que é isso? Vem brincar. O que que é isso? Vem brincar. Deita, 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 deita. Eu acredito que eu tô vendo isso, gente do céu. Como é que chama isso aqui? Capeto. Capeto. Capeto, mas como é que ele é tão... Cara, que loucura, meu amigo. Gosta forte aqui, que ele adora. Aqui? A perninha. Cara, olha isso. E ali, tem mais um também? Aqui? Então, perninho, gente. Aqui é seu... Tem um gatinho aqui, até ali, vem. Tem um gatinho aqui também. Filha, vem. Aqui é o gatinho. Pode passar, vamos? Pode, faz carinho nela. Olha, gente, olha isso. Como é que pode em casa ter tudo isso, meu Deus do céu? E olha, mansinho, rapaz. Que delícia. Olha os dentes. Não, que isso, cara? Você é louco? Tira a mão daí. Valeu o show lindo, né, papai? Cara, que isso aqui? Olha aqui o gatinho aqui. Não morde, não faz nada. Ai, caramba. Não faz nada. Pode fazer. Gosta bem forte aqui, ó. Aqui. Ele adora. Aqui, olha isso. Olha, tá mostrando, né, gente? Tô louco aqui. Eu vou morar aqui. Uma curiosidade. Você fica quanto tempo com ele? Eu fico uma média de 10 horas por dia. 10 horas por dia? 10 horas. Cara, que loucura. Trabalho aqui. Eu vou pro escritório, só quando eu realmente preciso, eu faço as reuniões aqui em casa. Aqui na sua casa. E quando você vai jantar com os amigos? É exatamente como você faz um jantar na tua casa. Todos eles participam. Agora, me contaram, porque nós temos amigas em comum, eu repito, a minha mulher é amiga da Cláudia, que outro dia você fez um jantar aqui, só que as portas estavam abertas, e ninguém entrou, tinha um jacaré aqui à direita, tinha isso aqui lá dentro. E aí? É igual criança, né? Não tem jeito. Eu cheguei no final de semana, as arachinhas estavam todas na cozinha, invadiram a dispensa e fizeram a festa. Você tá brincando. Olha, não sei se você... Vamos passar por aqui pra ver, não? Vamos. Não, só que você fica... Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vem pra cá, vai. 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 Vem pra cá, porque a gente não... Cuidado aqui, hein? Não vai cair aqui. Você cair aqui, você morre. Aqui tem jacaré aqui. Aliás, você consegue dar um zoom ali no jacaré, não? Você vai lá pegar, não? Vou chamar ela. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Imagina, você tá mergulhando. Não dá, não. Já tá aqui, ó. Tem tartaruga também, velho. Tem. Olha o jacarezão lá. Olha lá. Enquanto é suar desse jacaré, pelo amor de Deus. Esse jacaré veio de um criador comercial. Junto com... Veio ele e os irmãos, que eu acho que vieram seis. Alguns biólogos adquiriram pra fazer educação ambiental. Porque o jacaré tem um papel muito importante na nossa fauna, né? Entendi. Quando você acha que acabou, vem aqui o famoso furanço. Olha isso, gente. Olha que coisa mais limega. Eu sei que eles pegam por aqui, não é assim que faz, não? Isso. E ele vai dormir. Vai dormir, filho? Olha aqui. Eles dormem 18 horas por dia. É a forma que... Por que você pega aqui e ele dorme? Porque é a forma que os pais pegam na natureza. Os filhotes. Não acredito. Olha isso. Ele fecha o olho já. Já dorme. E não dói? Nada, nada. Então, eu queria primeiro te parabenizar, não só pelo carinho que você tem pelos animais, pelos seus filhos, né? Obrigado. E também dizer que eu quero muito ajudar você nessa... no Zofoz, que é um auxílio, né? Que você faz, é isso? É um trabalho que a gente faz com crianças especiais, né? A gente hoje tem uma marca... O que você está fazendo aí com você? Está pedindo carinho. É, hoje a gente tem uma marca que já está nas lojas, através da venda delas, a gente continua a manter o trabalho com as crianças. É, hoje as roupas estão nas lojas de Down Mais Um e os bichos de pelúcia que faz para a gente... Isso tudo, todo esse dinheiro é revertido? É revertido para a gente, muitas crianças. Não, para ajudar as crianças com problemas, é isso? Maravilha. Bom, doutor, parabéns aí. Obrigado. Eu vou encerrar agora, gente, porque é muita coisa para mostrar. Valeu. Quer ir embora? Quer ir embora? Quer ir embora? Também, filho. Quer ir embora? Pelo amor de Deus, hein? Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu mandei umas fotos, olha aqui, mandei fotos para uns amigos meus, todo mundo aqui quer saber que é esse cara, que é esse cara... Olha aqui, ó, que porra é? Tchau, gente. Tchau. Olha pessoal, vocês sabem que eu faço parte do grupo Safe Man. Aí, todo dia me perguntaram assim, por acaso, mesquitinha, me fala mais sobre o Safe Man, como funciona, e por aí vai. Então, meus amigos, eu vou dar uma dica para vocês importante, Safe Man vai muito mais além que a nossa performance sexual, mexe com a sua autoestima, a sua virilidade, o nosso libido, disposição física, memória e muito mais. Aliás, uma formulação inovadora e inédita que irá, com certeza, fazer o seu dia a dia muito mais disposto e motivado. Eu sei disso porque eu já experimentei o Safe Man. Aliás, Safe Man, inovações e soluções em saúde, tudo em um único lugar. Lembrando, atenção, são formulações sem glúten, sem açúcar, sem lactose e termogênio. Acesse aí, safeman.com.br ou então no nosso 0800-591-9218. Ou siga nós aqui no Instagram e Facebook, arroba Safe Man Saúde. Repito, você que é um homem e que gosta de ter aquela sensibilidade, aquele amor físico, o Safe Man te ajuda. Bom dia. Bom dia, beleza? Beleza? E você? Ah, você faz o quê? Eu sou atirador. E o que é isso aí? Isso é uma espingada de tiro, parecida com a sua. A minha, você viu o tamanho da minha pistola? Não, mas eu gosto mais de espingada que pistola. Nossa, bom. Você é bom mesmo? É, mais ou menos. Às vezes dou sorte. Me contaram que você já foi campeão, mimimi, 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 é verdade? É, mimimi. Não dá bom, prova que você é bom. Depois você vai atirar também? Eu vou atirar. Vai, manda a bola. Tá bom. Bom, o pessoal já conto pra vocês o que tá acontecendo, onde é que eu tô. Minha arma tá fria, obviamente eu posso fazer isso. Mas olha a diferença entre um Nutella e um porradaria. Vamos lá. Uma raiz, né? Uma raiz, vamos lá. Vamos embora. Você agora vai aprender comigo. Pronto? Sim! Eu escolhi o lugar errado. Entendeu? Você fez pegadinha comigo. Ai, ai, ai. Ó. Pô, gente. Eu nunca peguei numa bagaça dessa. Porque eu tô aqui com o cara que é profissional, velho. Tudo bem? Conta a tua história aí. Então, atiro desde 11 anos de idade. 11? Aonde você começou? Conheci no Clube Paulistano de Tiro. Eu comecei com... Com o Stilin? E você? Eu comecei de 12 mesmo, com uma parecida com essa aqui. Não era essa, mas era a parecida. Eu sou da época desse pingadinha de chumbo, velho. Eu também. Ah, então tá bom. Mas olha só. Primeiro o seguinte. Olha essas imagens aí. Você pergunta assim, Otávio, onde você tá? Você tá no lugar mais... Eu fico impressionado. O que que é isso aqui? Só pra gente entender. Como é que começou esse Clube de Tiro aqui? Isso aqui é um clube privado, que era muito antigo, desde 1934. 1934? Veio pra cá em 83. Em 2009 foi todo refeito, foi remodelado. E hoje tem 140 sócios. Vocês treinam aqui, fim de semana, dizendo assim, como é que funciona aqui? As quartas-feiras e final de semana, com certeza. Tá me vendo daí? Tá dando aí? Isso aqui é um equipamento francês, da Laporte, que é o mesmo que a gente utilizou na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas olha só agora, olha que material interessante. É feito do que isso aqui? Isso é uma liga calcária, biche. Também cortado. Olha aqui, ó, ó. Quebra fácil, né? Quebra fácil. Cortador Espanha. Se você soltar aqui, ó, atenção, ó. Pá, ó. Ó, ó. Muito bacana isso aqui. Bom, isso aqui é outra modalidade, então. Modalidade olímpica. Essa aqui é considerada a mais difícil de todas, a mais técnica. O que é mais complicado, pra quem, como eu, tô começando? Isto aqui ou isto aqui? Olha, pra se divertir, como hobby, isso aqui é mais fácil. Porque isso aqui é olímpico e é muito difícil. Ah, entendi. Agora pra... Porque isso aqui ele vai e demora mais pra cair, né? É, é um alvo mais lento um pouco. Agora a dificuldade é pra ganhar uma competição, é a mesma nas duas. Tem aqui o... Como é que chama? Tudo bem, você? Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Qual é a função dele aqui? O Ronaldo tá aqui pra roubar o equipamento eletrônico e dar o start na competição. Ah, ele que aperta o... Ele que dá o start e depois é tudo eletrônico. E se acerta onde? Só pra entender. Se aperta onde? Aqui. É isso aqui, certo? Ah, aqui. Então, aqui que ele aperta e sai o... O equipamento eletrônico tá embaixo, já regulado. Já tá regulado. E agora, uma coisa que eu não entendi, que eu queria que você... Isso aqui, o que que seria? Esse aqui, que parece que vai na sua voz. Como é que funciona isso aqui? Então, quando você tá pronto pra tirar, você dá um comando de voz, isso capta a sua voz e aciona uma máquina ali embaixo. Ah... Você não sabe qual que é. Então, ela vai sair imediatamente no seu comando. Ah, então... Se você não comando, vai, a máquina acionada. Mas se você falar normalmente é capaz de... Vai sair, vai sair. Então, tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Então, ele vai tirar agora isso aqui, ó. Tá vendo só? Ele vai mostrar se ele é bom pra tirar isso aqui. E depois eu vou atirar também. Tá bom, combinado? Tá bom. Ó. Porque se a gente se encontrar... Mas vamos lá no almoço, pelo menos? Se a gente se encontrar, rapaz, é porradaria, velho. Nossa senhora. Aqui é sujeito homem, rapaz. Tá bom. Vamos nessa. Agora vai ser conversa de homem. Quatro cartuchos. É mano a mano, você quer fazer agora? É mano a mano. Tá bom. Mano mil reais. Tá bom, vai. Mil reais, tá bom. Tá legal. Cada um. Por prato? É. Não pode. Ó. Saiu até um pozinho verde. É. Dois a zero. Dois a zero. Olha só a arma aqui. Você pode empatar ainda, cara. Ah. Foi tomacho. Vai. Rapaz, tá melhor que trabalhar isso aqui. Me desconcentra, hein? Não, fair play, total. Não se preocupe não, tem bastante cartucho, tá? Vai. Pô, perdeu. Perdi? Perdeu. Porque eu falei que é o seguinte, era mil reais, não podia bater o prato. O que? Quem não, quem rasta, é. O que? Ó, tem que ter contatório. Não é fácil não, hein? Ó, no Brasil tudo possível. Rapaz, mas que coisa mais, mais. Agora é o seguinte. É o Olímpico, isso aqui é a Fórmula 1 do tiro. Não, isso aqui é a Fórmula 1. Agora se você quiser andar no Porsche Cup, posso te levar do lado, aí você vai ver só qual é a diferença entre o Sport Nutella e o Sport River. É? É a raiz, é isso. É a raiz, é isso. Bom, agora sim, tem mais um último tiro. Qual que é o outro? Parecido com esse, só que é com menos dificuldade que a porta de entrada. Vamos lá pra você quebrar? Vamos lá, então tá bom, vamos quebrar essa porra. Vamos lá, vamos lá. Partiu, gente, vamos lá. A arma tá fria, tá profeta aqui, vamos lá. Aqui vai ter uma máquina só, que tá dentro daquela casinha ali, que vai lançar um prato com menos velocidade. Ah, começa tudo por aqui. Se eu quiser, eu quero ser sócio. Atenção, a dica pra vocês aí. Pode acontecer, o cara começa a ter aula aqui, virar sócio, tudo direitinho, é isso? Quem quiser ser sócio aqui, primeiro vem aqui, faz uma visita. A gente tem instrutor, todo sábado, de bala e de prato, o instrutor vai colocar aqui, vai ensinar como é que põe a arma, vai fazer com o que goste do esporte. Mas começa por aqui que é o mais fácil. Então, mas tem um custo isso, a princípio, sim. O custo da munição só. Da munição. Vamos agora dar uns tirinhos aqui, que é aqui que começa, eu comecei de trás pra frente. Agora eu vou começar... Agora você vai no American Trap. No American, o quê? American Trap. American Trap. Trap. Trap de armadilha. Do verbo Trapada. Trap. Seguinte, quatro tiros, ok? Sou sujeito homem, tá? Sujeito homem. Vai. Um. Vai. Dois. Três. Três. Vai bichar no copinho depois, viu? Do sujeito homem, rapaz. Epa! Sou macho pra cacete. Mais ou menos, mais ou menos. Tá pensando que é o quê? Nossa senhora. Gente, posso falar uma coisa? É um esporte muito, muito gostoso. Eu gostei da brincadeira, viu? Bacana, né? O problema é as balas, né? Valeu, um abração pra você. Olha aí, meus amigos, uma dica especial pra você que neste momento está reconstruindo o seu ninho, seu apartamento, a sua casa. Detalhe, né? Quais são os lugares mais importantes que você fica com a sua família? Os seus quartos, o seu closet, a cozinha. Tudo isso, Mr. Closet faz de uma maneira muito especial. Portanto, no Instagram deles, você pode entrar e você vai conhecer exatamente o que eles fazem. Eu repito, custo-benefício muito especial. Eu sou embaixador da marca e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a Mr. Closet, que aliás, a minha casa é todinha Mr. Closet. Combinado? Fica essa dica pra vocês. Repito, arroba Mr. Closet Planejados. Ok, pessoal! Mais uma reportagem daquelas retrô, que todo mundo gosta. Fidelis é o maior vespeiro que o Brasil já teve aqui. Nós estamos numa vespa aqui, né, Fidelis? É isso aí. Levanta o negócio aí. Ô, Fidelis, conta ao pessoal de casa qual é a diferença entre uma vespa e uma lambreta. As diferenças são tecnológicas, mas elas mais se assemelham do que se diferenciam. A vespa e a lambreta. São italianas, são concorrentes. Tudo italiano, tudo italiano. Tudo italiano. Pera só um pouquinho. Ok, pessoal! Tem uns colombianos ali, é isso ou não? É isso. Tem uns caras ali até meio zoados. Entraram com a gente, pois eu conto isso aí. Esse design aqui é padrão? É, o design scooter, né, é um design padrão, né? Em 1946, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1946, surgiu o primeiro protótipo da Vespa, que foi a scooter mais popular. E quem inventou? O projetista Corradino Dascânio. Corradino? Ele era o engenheiro da aeronáutica Corradino Dascânio. E tá vivo? E criou o projeto. Tá vivo? Não, não. Faleceu na década de 70, se eu não me engano. Legal, legal. E aí é o seguinte, eu sei que a lambretta quebrou, né? A lambretta quebrou no começo dos anos 70. Dá a modernidade. Vai, bicho, vamos embora, velho. Olha lá, modernidade. Tá vendo? Mesmo com a derrocada da lambretta na Itália, em alguns países a lambretta continuou sendo fabricada. Aqui no Brasil foi até 80, não foi? Isso, isso. Até 82. 82? 82. Cara, quem fabricava a lambretta? Ela começou com a lambretta do Brasil S.A., passou pra Páscoa e terminou com a Brumana e Puglier. A Vespa nunca parou. De 46 até hoje ela continua sendo fabricada na Itália. Ainda tem hoje? Ainda tem. Agora, a diferença é que tem as modernosas agora, né? Isso. Que agora mudou, né? Então, tentaram modernizar bastante e criaram um design mais futurista pra Vespa, com tecnologia mais moderna, motor de 4T. Tem outro nome, né? Que é... Como é que chama agora? Essas modernas aí? Maxi Scooter? É, Scooter. Scooter. Isso. Que uma coisa é lambretta, não é de Scooter. É a mesma coisa. A gente considera que Scooter mesmo é a clássica. A clássica, né? Pessoal, essa exposição de Vespa que nós vamos mostrar pra vocês, está acontecendo aqui no Museu da Casa Brasileira, que fica aqui na Avenida Faria Lima, estamos entrando agora, e é pra lá que a gente vai. Olá, que tal, Chico? Como está? Bien? Muito prazer. Muito gusto. E tu, como está? Que tal? Muito bem. E tu, é... Olá, que tal? Por favor, que guapa é essa. É novia? Tu ou tuya? De quem? De quem? De ninguém. De ninguém, por favor, hombre, que pasa? Nós venimos viajando hace un ano e meio, dando a volta a Sudamérica. E a ideia é dois objetivos. Sí. Unir os dois extremos do continente. Agora já fomos a Patagonia. Sí. E depois era venir a Copa do Mundo. Ah, bueno. E apoiar a seleção colombiana. É por isso que o perrito, a bandera, a camiseta... E tem todas as entradas para o jogo? Sí. Vamos a fazer coisas para que eles nos dejen entrar. Não sabe nada e não sente. Bom, como é que é essa exposição aqui? Vamos entrando, a gente vai conversando. Vamos lá. Bom, essa exposição, Otávio, é a primeira exposição da Vespa no Brasil, oficial. Aham. Ela tem... A gente tem dentro 12 modelos de Vespas disponíveis no Brasil. Estão à venda ou não? Nenhum deles. Porra. Nenhuma delas. E é tudo particular? É tudo particular. Tudo coleção particular. Essa é a mais... Gente, olha isso. Essa é a mais antiga no Brasil, é isso? Muito provavelmente essa é a Vespa mais antiga que temos no Brasil. Esse cara aqui é irmão do Denner, da Porsche, o Douglas, o Jorge? Exatamente. Eles fazem a fórmula da Porsche. A Porsche 4, a Porsche 4, isso. Não sabia que é dele, não. Daqui veio para cá que aí já é década de atualmente. Essa daqui provavelmente é de 2014, é a que a Piaggio fabrica até hoje, fabrica atualmente. Mas tem aquele sistema de virar aqui, não? Agora é diferente. Não, o câmbio é automático. Agora já virou automático, né? Já. Ou seja, eles mantiveram o designer só a tecnologia que melhorou muito, né? Isso. Cara, que loucura. Vamos ver as outras coleções lá? Essa aqui é sensacional, hein? O que é isso aqui? Conta pra gente. Então, essa é uma Vespa PX 200 brasileira. Original. É a original, fabricada na década de 80. E esse é um sidecar, muito comum na década de 60. Esse daí é uma réplica do sidecar que foi fabricado na época aqui também. Então, ok. E essa daqui? Uma Vespa M4, fabricada no comecinho da década de 60, brasileira também. Essa sala aqui, eu fiquei enlouquecido. Vocês vão ficar loucos. Porque aqui, por exemplo, imagina, é uma história dos filmes que tem a Vespa. Seguinte, imagina a cena do Bayou, que é um clássico do cinema mundial, e uma Vespa lá dentro. Trocando as bigas pelas Vespas. Cara, que loucura. Quem levou o praquinho aqui? Eu não tenho entendendo. É o Charlton Heston, tá aí com o Stephen Boyd. Acima de você, Otávio, a cena mais famosa da Vespa no cinema. Olha! Foram alguns minutos em que o mundo inteiro se apaixonou pela Audrey Hepburn, no primeiro papel importante dela. Quando ela ganhou o Oscar por A Princesa e o Plebeu, né? Olha que legal. E pela Vespa. Esse filme aqui é importante pro Marcelo Mastroianni. É, duplo delito. Tá o Marcelo Mastroianni, uma atriz pouco conhecida. Olha aqui, ó. Isso aqui é tão antigo. Ah, Jéssica. Que é por desenho, né? É uma coisa maluca que fez. Jéssica. É verdade. De quem é esse filme? A Angie Dixon. Cara, 1962. Loucura, né? Aqui nós temos quem aqui? Deixa eu ver aqui. Feios, Sujos e Malvados. Ah, 76. A menina tá sendo literalmente... Olha o Anthony Perkins aqui em cima, cara. Que doideira. Muito legal, né? Nicole Kidman fazendo o intérprete do Sidney Pollack. Olha, rapaz. Em cima de uma Vespa. Lá o Jude Law fazendo o Alf. Lá no Fulcanto, é. Ah, esse é sobre o Sol de Toscana. Sol de Toscana. Olha esse filme maravilhoso. E aqui o famoso S. Olha o Bandeira. E a Jennifer Connelly, num filme chileno chamado De Amor e de Sombras. Vou fazer uma perguntinha aqui. Você tá numa... Você tá numa Vespa. Aí uma mulher te olha com essa expressão aqui. Impossível de dirigir. Eu caio da Vespa. 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 Eu caio da Vespa.